Olá! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer, minha amiga. E hoje eu trouxe duas dicas no mesmo vídeo para o Dia das Mães. Isso mesmo, duas dicas. E quais são, Débora? Bom, vamos lá. A primeira é esse porta-pincel aqui, minha amiga. Olha, muito bonitinho. Feito de papelão e... Sabe o que é isso aqui? Rolinho de papel higiênico. Reciclado 100%. Olha aqui. Muito fofinho, tá vendo? Você pode pôr pincéis ou até mesmo lápis, caneta, o que você quiser aí. E um porta-pulseiras. Né? Um charme. Ó. Feito do que também? É... Rolinho de papel toalha e papel higiênico e CD velho. Muito simples, muito fácil de fazer. 100% reciclado. Ah, e forrado com feltro ou tecido. O que você quiser aí. É só uma sugestão e você faz a sua criatividade, tá bom, minha amiga? Então, se você já gostou dessas dicas, deixa um like aqui pra mim. Bem legal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele comentário lá bem legal que eu vou ficar muito feliz em te responder, minha amiga. Ah, antes da gente ir pro passo a passo, eu quero te dar uma dica pra você, meu artesão, meu amigo artesão, minha amiga artesã, que tem dificuldade de vender as suas peças, eu tenho uma sugestão bem legal pra você. Só que eu vou te dar lá no final do vídeo, que é como você vender todos os dias pelo WhatsApp. Beleza? Então, vamos ao passo a passo, que lá no final eu te digo como, ok? Bora lá? Vamos iniciar mais um passo a passo. A primeira dica vai ser o organizador de pincéis, tá? Vamos usar cinco rolinhos de papel higiênico, um pedaço de papelão, 15 por 15, e contact, você pode usar contact, tecido, feltro, o que você quiser. Eu usei contact preto, tá vendo? Eu já encapei meus quatro rolinhos. Agora, eu vou encapar os dois menores, que eu cortei no meio, tá vendo? Eu cortei o rolinho de papel higiênico no meio. Agora, eu vou encapar com o contact preto, deixando um centímetro de cada lado das bordas, pra gente fazer o acabamento, tá certo? Então, vamos lá. Então, é só você tirar a proteção do contact e ir colando no seu rolinho, tá? Não se esqueça que esse rolinho, eu cortei ele um pouquinho maior que o meio, tá? E encapei. Agora, vamos fazer alguns picotes, assim como eu estou fazendo, pra gente poder fazer o acabamento, tá vendo? Faz alguns picotes dos dois lados. Tá certo? Isso. Agora, vamos dobrando pra dentro, ó. Vai ficar um bom acabamento. Os meus encapados aí, ficaram meio enrugadinhos, porque eu fiz o vídeo rapidinho. Mas aí, você, o seu, você faz com bastante calma, pra não enrugar como o meu, tá bom? Faz bem bonitinho, faz um acabamento bem legal. Tá? Então, tá. Bom, nós vamos fazer isso com os dois rolinhos, tá? Eu já fiz um, agora, vamos fazer o outro. Eu já vou fazer e volto com ele pronto. Muito bem, olha. Já encapei meus dois rolinhos menores e os meus três maiores. Tá vendo? O total de cinco rolinhos. Agora, nós vamos fazer o mesmo com o quadradinho, que nós recortamos num papelão normal. Eu usei uma caixa de pizza, que é mais fininho, tá? Mas você pode usar o papelão que você tiver aí. E vamos encapar da mesma maneira, olha. Vai medir lá no contact, um centímetro de cada lado, mais ou menos, um centímetro e meio, tá? Pra poder fazer o acabamento. Certo? Ó, já encapei. Agora, vamos cortar na diagonal as quatro pontas. E fechar. Muito bem. Agora, nós vamos pegar mais um pedacinho menor, um pouco menor, pra finalizar. Tá bom? Com bastante cuidado, bastante paciência, porque ele enruga mesmo. Mas vai fazendo com um cuidadinho que vai ficar perfeito, tá bom? Como eu estou fazendo o vídeo mais rapidinho, então, não ficou muito bom. Mas o seu, eu tenho certeza que você vai caprichar aí, né, minha amiga? Então, vai ficar assim, olha. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos colar, tá? Os nossos rolinhos. Ajeita a posição que você quer, centraliza e cola com cola quente ou cola instantânea, o que você tiver em mãos. Vamos fazer isso com uns cinco rolinhos. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, vamos decorar. Aí, a decoração fica por sua conta. Eu usei meia pérola, mas você pode usar florzinhas, fitinhas, enfim, o que você tiver em casa, tá bom? Tá vendo, ó? Coloquei meia pérola. Ficou um charme. Eu gostei da decoração. Então, é uma dica pra você. E eu fiz isso em volta de todo ele. Olha, ficou muito legal, né? E já está pronto o nosso organizador. Agora, nós vamos para a segunda dica, que é o porta-pulseiras. Eu utilizei um rolo de papel toalha e um rolinho de papel higiênico e um CD velho. E pra encapar, eu usei feltro preto, mas você pode usar o tecido que você quiser. Pode ser o contact preto, pode ser tecido, tricoline, o que você tiver, tá bom, minha amiga? Bom, pra iniciar, nós vamos cortar um círculo um pouquinho maior que o CD no feltro e vamos colar. Tá vendo? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos picotar em toda a volta para a gente fazer o acabamento. E vamos utilizar a cola quente também. Ok? Então, tá vendo? Vamos fazer isso em todo o CD, em toda a volta. Depois, fazer a mesma coisa. Vamos cortar um pedaço menor pra fazer o acabamento. Tá? Esse é o mesmo procedimento que nós fizemos com o quadradinho lá do organizador. Bem fácil de fazer. Cola bem, ajeita bem. Agora, vamos cortar um pedaço menor e colar. Tá vendo? Fácil, né? Essa vai ser a base do nosso porta-pulseiras. Se você não tiver o CD, minha amiga, pode ser com papelão também. Vai dar o mesmo resultado, ok? Muito bem. Feito isso, agora nós vamos reservar essa base, que já está pronta. E vamos encapar os nossos rolinhos. Bom, pra iniciar, primeiro nós vamos colar as beirinhas do rolinho no feltro. Ou no EVA também, tá? Essa parte pode ser um feltro ou no EVA. E vamos cortar em volta, vai ficar assim. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Muito bem, ó. Já fiz o meu, os dois lados. Agora, nós vamos cortar o feltro da largura do rolinho e vamos encapar. Como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Vamos passar a cola quente na beiradinha. Ajeitar direitinho, tá, minha amiga? Sempre fazendo com carinho, pro acabamento ficar perfeito, tá bom? Então, eu sempre falo isso. O acabamento tem que ser de primeira linha. Ó, agora nós vamos passar cola no finalzinho e fechar. Se ficou alguma sobra, é só você cortar, tá? O excesso, que vai ficar muito bom. E já está pronto essa parte. Agora, nós vamos fazer o quê? Num rolinho de papel higiênico, nós vamos fazer uma voltinha, tá? Na pontinha, como eu estou fazendo, ó. Pra encaixar o outro rolinho nele, olha. Tá vendo? É só uma voltinha mesmo. Pra dar o encaixe na hora de colar. Tá vendo? Bem simples. Ó, encaixou, tá vendo? Isso antes da gente encapar, ok? Agora, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos encapar com o feltro. Só que não vamos precisar colocar aquela bordinha embaixo. É só encapar mesmo. Vamos medir o tamanho. Deixar um centímetro e meio a mais. Pra poder fazer o acabamento. Isso só na parte de cima. Na parte de baixo, nós vamos colar na base. Ok? Deu pra entender? Agora, na parte de cima, tá vendo? Na parte de baixo, eu deixei bem rente. Na parte de cima, eu deixei um centímetro e meio, dois centímetros maior. Pra gente poder fazer o acabamento. Tá bem claro no vídeo, tá vendo? Aí, você vai passar cola somente do tamanho do rolinho, tá? Na parte de cima, não. Porque nós vamos dobrar pra dentro. Fechou, tá vendo? Agora, nós vamos fazer o picote em toda a volta. Acho que eu não fiz picote. É, não fiz picote. Eu simplesmente joguei tudo pra dentro. Tá vendo, ó? Não fiz o picote. Joguei tudo pra dentro. Porque aí, nós vamos colar no outro rolinho. E a parte de baixo, nós vamos colar na base do CD. Então, ó. Mede direitinho, tá, minha amiga? Eu não medi o meu. O meu ficou torto. Mas, depois, eu não tive como descolar. Porque, depois que você cola o feltro, ele não descola. Então, antes de colar, mede direitinho o centro. Pra não ficar torto como o meu ficou. Olha, pode perceber que o meu ficou tortinho. Mas, deu o resultado que eu queria. Agora, sim, nós vamos colar a parte de baixo na base. Tá vendo? E já está pronto o nosso porta-pulseiras. Agora, nós vamos decorar. Eu decorei também, pra ficar o conjunto, né? Com a meia pérola. E você vai fazer o mesmo aí com o seu. Fazer a decoração bem linda ao seu gosto. E eu fiz isso em toda a volta. E já está pronto o nosso porta-pulseiras. Não ficou um charme? Então, essas são as duas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Viu como é facinho fazer? É só você reciclar aí os seus papel higiênicos. Seus papel toalha, CD. E fazer essas lindezas aqui. E sair vendendo aí pras suas amigas. E ganhar aquela graninha no final do mês. Só que você vai falar assim pra mim. Ai, Débora, eu faço, mas não consigo vender. Acabou seus problemas. Porque a dica que eu vou te dar. É venda a mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza. É um treinamento 100% seguro. Se você não gostar do treinamento. Durante 7 dias, você tem o seu dinheiro de volta. E eu te garanto que você não vai querer o seu dinheiro de volta. Porque esse treinamento é top. E ela vai te ensinar dicas e estratégias infalíveis. Que não tem erro. Você vai começar a vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Eu te garanto porque eu fiz esse treinamento. Por isso que eu estou te indicando ele. E eu já estou vendendo pelo WhatsApp sim. É só você seguir o passo a passo que a Kélia vai te ensinar. Que não tem erro, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá. Acesse. Tem depoimento de alunos. Tem todas as dicas. Todas as dúvidas. Você vai tirar nesse site. Beleza? Ah, e além do treinamento. Você vai ganhar pela Kélia Souza 12 bônus. Com pessoas top entendidas do assunto. O que vai ter nesses bônus? Ó, é só um parecerzinho aqui. Como fazer cobranças e evitar o fiado. Muito bom. Criar sua fanpage. Muito legal. Configurar o seu perfil no Instagram. Perfeito. Aprender a fazer a sua própria logomarca. Isso é top. Eu gostei bastante que eu fiz a minha. Aprender também a criar a sua pasta no Pinterest. O seu perfil no Pinterest. Que é top. O Pinterest é muito bom. E como ficar no topo das buscas no Google. Gente, isso é o máximo. Você ficar lá na primeira página do Google. Isso aí é top dos top, minha amiga. Então, vai lá. Não perca essa oportunidade. Acesse o link. E depois você me conta deixando aqui nos comentários. Combinado? Então, eu te espero no próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.